Salve rapaziada, e aí? Como é que vocês estão? Chega comigo que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo e Atlético Paranaense, com novidades, com arbitragem, com provável barra possível a escalação do Atlético, pode estar se despedindo de um jogador que pode estar chegando para jogar no Colo-Colo, o Botafogo também com desfalques, a gente tem uma atualização sobre Tiquinho Soares, beleza? E vamos para cima, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, mais um vídeo aqui no canal Brown e Fogo, quarta-feira, dia de Botafogo e Atlético Paranaense, no estádio Newton Santos, às 7 da noite, estarei lá no setor leste inferior para acompanhar essa partida, beleza? Eu costumava aí também, costumo, né, pô, aí de vez em quando vou no camarote, pô, de um amigo meu, depois de vez em quando vou na imprensa, mas está dando tanta sorte ali na leste inferior que eu vou continuar, até perder eu continuo lá, beleza? E que não seja quarta-feira. Vamos para cima, rapaziada, vai ser um jogo muito duro, muito importante, contra um Atlético Paranaense que endureceu o jogo contra o Flamengo, tá? Mas um Atlético Paranaense que vem declinando em termos de desempenho ao longo das últimas semanas, tá bom? Vamos por parte aqui, beleza? Primeiro essa análise geral, tá? Eu acho que o Botafogo vai enfrentar uma equipe que ela tem um contra-golpe muito rápido, tá? Uma equipe que ela tem uma bola longa muito forte, tá? Uma bola parada muito forte, não é uma equipe, o time do Cuca hoje não é um time de muita construção, né? Mas é um time com mecanismos, né? Muito, assim, muito afiados, tá? E a gente, e a gente tem que tomar cuidado que são jogadores de qualidade, sabe? O Atlético Paranaense, eu diria que se você pegar o 11 contra 11, é um time, cara, acho que do mesmo nível do Grêmio, tá? Mas contando com o risfalto que o Grêmio teve para enfrentar o Botafogo, eu acho que o Atlético Paranaense é melhor do que o Grêmio, tá? Mas o Botafogo continua sendo melhor que o Atlético Paranaense, certo? Essa é pelo menos a minha opinião. É... E eu acho que a gente tem dois recortes para fazer esse time, tá? Um time que começou a temporada muito bem, voando na Copa Sul-Americana, metendo goleada atrás de goleada, chegou a fazer acho que 14 gols em 3 jogos na Copa Sul-Americana, coisa de maluco, tá? Foi óbvio, né? Muito bem no Campeonato Paranaense, campeão, tudo mais. E começou o Campeonato Brasileiro nas primeiras 4 rodadas, liderando o Campeonato. O Atlético Paranaense ganhou do Palmeiras em São Paulo e liderava o Campeonato. Mas aí, cara, não sei o que aconteceu, teve um apagão. O Atlético Paranaense precisava de um empate em dois jogos para se classificar em primeiro lugar na Copa Sul-Americana. Perdeu os dois jogos em casa para equipes assim, cara, décimo colocado no Campeonato Paraguai, décimo primeiro do Campeonato Uruguai, né? Coisa de maluco, tá? É... Copa do Brasil perdeu para o Ipiranga, né? Por enquanto, né? Se você pegar aí, porque a Copa do Brasil ainda temos que ter os... Esses jogos aí dos times do Rio Grande do Sul, é... Por enquanto, o Atlético Paranaense tem desvantagem. Por enquanto, quem tá passando para as oitavas de final da Copa do Brasil é o... É o Ipiranga, tá? E o Atlético, ele vem de resultados não muito bons no Campeonato Brasileiro. Vem de derrotas aí dentro de casa, não tá muito bem, né? Voltaria a vencer, não fosse a situação, né? Do Flamengo empatar no último minuto, é... Aquele jogo. Ou seja, por um lado, se por um lado a gente tem um time que ele tá... Não tá muito bem, aí vem aquele detalhe que a gente viu no jogo contra o Grêmio, mas mesmo assim o Botafogo ganhou. O Grêmio, ele tá com três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Obviamente que os caras vão chegar babando pra jogar com o Botafogo, muito diferente se tivesse vencido o Flamengo, por exemplo. Dá pra dar uma aliviada, tá? O Atlético Paranaense é o mesmo caso. O Atlético tá devendo, sabe? É um time que ele tá precisando vencer. E nessa de precisar vencer, pô, de declinar, tava em primeiro, segundo, agora em quinto, sexto. Porra, o Atlético tem que voltar a pontuar de maneira digna e com isso eles vão partir pra cima do Botafogo, cara. Vai ser um jogo muito difícil, sobretudo no primeiro tempo, essa é a minha opinião. Já tiveram, inclusive, uma certa reação depois das derrotas na Sul-Americana, derrota pro Fortaleza, que fez com que o Atlético Paranaense perdesse ali, né, a primeira colocação. Ganhou do Criciúma e empatou do Flamengo, tá? Então, vamos lá. Esse time do Atlético, ele pode ir a campo com o Léo Link, já que o Bento, ele tá na na Seleção Brasileira. Madson ou Leonardo Godoy, espero que o Léo Godoy não jogue, que é muito bom jogador, na minha opinião, um dos melhores laterais direitos da temporada. É uma zaga que tem o lendário Thiago Heleno. O Kaique Rocha e o Esquivel na lateral esquerda. Meio campo. Fernandinho, né, olho nesse cara, mas com GPS humano. Eric Izapelli, que é muito bom jogador. Ou o Tomás Coelho, que também é bom jogador. E aí, mais à frente, a gente tem a possibilidade de um ataque com Nicão, Christian, e aí existe uma dúvida. Vai o Mastriani? Vai o Mastriani junto do Pablo e um desses dois que eu falei anteriormente vai pro banco? Enfim, são dois jogadores muito perigosos. Se o Atlético fizer mais transição, né, mais mobilidade, vai ter o Pablo. Se quiser um pouco mais de retenção lá na frente, jogo aéreo, tem o Mastriani. Mastriani, que inclusive foi o meu palpite na KTO, né, cara, pra artilheiro do campeonato, tá? Inclusive, coloca aí na KTO 20% de bônus pra você palpitar lá com ele. Inclusive, vai lá, cara. Pô, utiliza aí o código do Browning, cara. Código Browning, 20% de bônus. É bom que, pô, eu ajudo vocês a terem um bônus maneiro e vocês me ajudam, né, cara? Pô, computar meus números maneiros lá na KTO, vou pedir essa moral. Você pode ir lá palpitar não só na vitória do Botafogo, também como quem vai ser o campeão brasileiro, quem vai ser rebaixado. Eu palpitei no Corinthians, que por enquanto tá acontecendo, e palpitei no Mastriani como artilheiro do campeonato brasileiro, tá? Que a odd tava boa e o Mastriani é muito bom jogador, mas espero que ele não marque igual amanhã contra o Botafogo, né? Já o Botafogo, minha rapaziada, eu diria que ele pode ir a campo com um time muito parecido, se não até igual ao que tivemos contra o Atlético, contra o Grêmio, tá? Talvez, por conta do bom jogo aéreo do time do Atlético Paranaense, o Barbosa volte ao time. Browning, isso é informação ou não? É opinião, sabe? Eu diria que é uma é uma suposição assim, mais por leitura de jogo, beleza? John, Damian, Alter ou Barbosa, Bastos e na lateral esquerda o Cuiabano, que vive uma brilhante fase. O meio campo, tá? A gente tem um meio campo aí formado nesse momento pelo Marlon Freitas, tá? Acredito no Danilo ganhando a vaga, em detrimento do Gregory, que eu acho que fez um jogo um pouco atabalhoado no primeiro tempo, principalmente com a bola, tá? E o Tietchê, no ataque, Luiz Henrique, Romero e Júnior Santos. Então, acho que é o meu palpite, eu acredito que a gente mantém o ataque, tendo em vista que o Jefinho ainda tá machucado, tendo em vista que o Savarino tá na seleção e tendo em vista que o Tiquinho Soares novamente fica de fora, né, cara? Porra, a situação do pai dele, o enterro, o velório, lembrando, né, cara, que toda situação envolvendo amigos, familiares, né, cara, dessa situação triste, né, cara, da perda de um pai, aconteceu lá na Paraíba, no município do Tiquinho, se eu não me engano é Souza, né, município dele na Paraíba. Então, por conta de toda essa questão, a logística, né, cara, de tudo que envolve a situação, o Tiquinho fica fora e volta, com certeza, contra o Criciúma no Heriberto Wilson, tá bom? Agora, sobre arbitragem, apita o jogo Ramon Abateabel, que na minha opinião é o menos pior árbitro do Brasil, eu não vou colocar o melhor, tá? Mas que no último jogo deu o amarelo ali pro Luciano por comemorar um gol, né, quando teve a confusão lá com Carlos Miguel, no clássico entre Corinthians e São Paulo. Enfim, espero que Ramon Abateabel faça um jogo seguro e discreto, né, coisa que árbitros do Brasil não sabem ser. Gisele Casaril e Alex dos Santos são os assistentes, e o VAR, rapaziada, aí me preocupa. E aí, eu não sei se a diretoria do Botafogo tá atenta a isso, não sei até quanto é uma afronta da CBF, mas no VAR, né? Adivinha quem é o VAR do jogo do Botafogo? Opera o árbitro de vídeo do estádio Newton Santos na partida entre Botafogo e Atlético Paranaense, Igor Júnior Benevenuto, que foi o mesmo cara que deu aquele impedimento do Damian Soares num gol do Botafogo que empataria a partida contra o Bahia. Vocês lembram, na última derrota do Botafogo, um impedimento em que foi assinalado, um impedimento no braço do jogador do Botafogo, sabe? Não satisfeito em não admitir o erro, a CBF escala de novo o cara pra ser o árbitro de vídeo naquele jogo. Enfim, né? Muito complicado, mas se a gente vai passar por cima disso, a gente sempre passa, sempre tenta passar, então é isso. Tamo junto, rapaziada, quero saber a sua opinião sobre esse jogo, quanto vai ser e qual o grau de dificuldade que você vai ver nessa partida. Um abraço e fui. Um abraço e foi.